O que é uma ação? É uma parte de uma empresa. Essa empresa é obrigada a cada três meses divulgar os seus resultados financeiros. Quanto ela teve de lucro, quanto ela teve de prejuízo, como que está o endividamento dela, todos esses detalhes, tá? E aí, a cada três meses você tem informações novas que você pode avaliar. Eu não reavalio trimestralmente, eu reavalio uma vez por ano. E te explico o porquê. O que acontece? Muitas vezes, uma empresa vai tentar implementar uma nova estratégia que não vai dar certo. E ela vai ter um certo prejuízo no último trimestre. Isso vai fazer com que os indicadores, com que os fundamentos daquela ação fiquem ruins por causa do impacto de um trimestre. Só que pode ser que essa empresa pare de fazer essa estratégia, executar essa estratégia e aquele prejuízo que veio no trimestre não vai mais se repetir. E aí, se eu tomar uma decisão a cada trimestre lá, reavaliar, eu vou estar fazendo uma análise de uma ação de uma forma muito pontual. Levando em consideração de mais um resultado pontual, que pode ser pontual, porque eu não sei se vai ser pontual ou não. Então, eu prefiro pegar um ciclo inteiro, pegar um ano inteiro e reavaliar uma vez por ano para eu decidir o que eu vou vender, quais ações eu vou vender totalmente e quais ações eu vou comprar, se eu tiver que comprar mais ações, para eu estar bem diversificado ali, não estar com um risco muito grande no meu investimento. Então, para eu vender totalmente uma ação, eu faço essa análise uma vez por ano, não precisa mais que isso, uma vez por ano. Vinícius, tem um prazo específico, uma data melhor, meio do mês, início do mês, meio da semana, início da semana, uma parte do ano? Não tem, gente. Isso aí, às vezes a gente fica tentando achar onde eu vou achar o bumbum da mosca, não existe esse negócio. Pega uma data, faz fielmente todo ano e pronto.